O Governo de Pernambuco, juntamente com representantes do setor, constituiu um protocolo para a retomada das atividades esportivas individuais no nosso Estado, a partir da próxima segunda-feira, 6 de julho, com a adoção de um conjunto de medidas em conformidade com as diretrizes indicadas pelas autoridades sanitárias. Esse documento contém orientações específicas para o setor, que deve atender também ao protocolo geral do Governo do Estado, que já está sendo aplicado para diversas atividades. As atividades esportivas individuais estão liberadas para serem realizadas, a partir do dia 6 de julho, apenas em espaços públicos, como praças, parques, praias, olas fluviais e marítimas, nessas atividades individuais não estão incluídas as lutas. O importante, o esporte é um importante instrumento social, que tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Acreditamos que com essa retomada, e com a retomada anterior, inclusive, das atividades de exercícios, vai contribuir bastante para a saúde e bem-estar dos pernambucanos. Com esta liberação para a prática de atividades individuais, estamos disponibilizando, para conhecimento de todos, um protocolo geral de esporte para as atividades esportivas, que foi construído em parceria com a equipe da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, e que ele tem três eixos, que trata sobre distanciamento social, higiene, toda a parte de prevenção e monitoramento, que serão aplicados a todas as modalidades. Mas é importante destacar que também foi elaborado um protocolo para cada modalidade esportiva, que foi realizado em parceria, trazendo as contribuições das nossas diversas federações do Estado, relacionadas às atividades individuais. Esse é um primeiro passo importante para a gente retomar a prática das atividades esportivas. A gente espera, com a melhoria dos números, a continuidade da melhoria dos números do Estado, poder, em breve, anunciar novas medidas relacionadas ao esporte no nosso Estado. A gente espera, com a melhoria dos números do Estado.